1h15 da manhã Nessa nova minissériezinha aí Né não, Felipe? E a Rui, tá tudo quase pronto O elenco tá sendo fechado Nesse exato momento A gente tá pensando As locações tá ficando legal E a baleia já tá baixando em mim Então não perca em breve O canto da baleia Tá certo? Com o pessoal da Trupa Esculacho E participações e convidados E convidados Tá bom? Beijo, beijo Tchau Tchau Tchau